Por que chora? E da flor Porque chora a tarde sabendo Que existe outro dia E alegria depois da tormenta É dia de sol Por que chora? A tarde no rio Salpicando o seu leito Por que chora gritando ao vento Angústias e dor É que a tarde já sabe que alguém Carregou meu carinho Eu compreendo que também a tarde Soluça de amor A tarde está chorando por você Por que assiste a solidão No meu caminho A tarde entristeceu junto comigo E eu preciso dessa tarde como abrigo A tarde está chorando por você Ela sabe que o amor Partiu pra sempre Seus passos vão sumindo pela estrada E esta chuva faz a tarde tão molhada A tarde está chorando por você Por que assiste a solidão No meu caminho Porque assiste a solidão No meu caminho Ela sabe que o amor Ela sabe que o amor Partiu pra sempre Ela sabe que o amor Partiu pra sempre A tarde está chorando por você A tarde está chorando por você Por que assiste a solidão No meu caminho A tarde está chorando por você 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 Você pode passar por você Ou pode assistir a toda uma vez